Fala família palmeirense, tudo bem com vocês? Começando mais um Papo Reto, um quadro curtinho aqui no canal, tá lá dentro A Voz da Família Palmeirense. Você já sabe como funciona? É simples, eu vou explicar. Eu trago aqui algumas informações, alguns assuntos eu falo sobre eles, dou a minha opinião e você, se concordar comigo, dá um like escreve aqui embaixo. Se você não concordar comigo, dá um like também, fortalece o canal e também pode sentar o reio aqui embaixo discordando, não tem problema nenhum Os assuntos de hoje são os seguintes. O Rony, e já adianto, vai dar polêmica Ontem no meu Twitter foi um pandemônio, deu uma polêmica danada Daqui a pouquinho eu falo sobre ele e sobre isso Vamos falar, obviamente, sobre mais um recorde do Palmeiras Aliás, o recorde do Palmeiras que só aumenta e vamos falar de Andréas Pereira Sim, Andréas Pereira. Informações que eu tenho sobre o Andréas Pereira Que eu preferi não falar semana passada e também vou dizer porque eu preferi não falar E claro, do racismo, que na verdade eu nem sei se eu quero falar sobre isso, se vale a pena Até porque o Ale, meu amigo Ale, já falou aqui no canal, já tem um vídeo dele aqui Depois você dá um pulinho lá, veja o vídeo dele, também é curto, coisa de 3 a 4 minutos Onde ele pontua de uma forma muito contundente, muito bacana sobre o racismo Tá certo? Vamos começar então, vamos falar de coisa boa, como diria aquele velho comercial Eu com esse cenário muito branco, parece que eu estou num centro espírita Mas não é, para trazer paz, principalmente aos seguidores do Twitter Mas primeiro vamos falar do recorde do Palmeiras Palmeiras que amplia o seu recorde, agora são 19 jogos sem perder fora de casa 17 jogos como visitante Ué, mas como assim? São 19 fora e 17 como visitante É simples, as duas finais não contam como visitante e nem como mandante Como não tem mandante, obviamente não tem visitante, é campo neutro Mas são jogos fora de casa, então são 19 jogos sem perder E 17 jogos como visitante sem perder Para quem tinha como obsessão a Libertadores e ainda tem, é bom que tenhamos sempre como obsessão Porque é uma delícia jogar e ganhar Libertadores A gente sabe o quão difícil é bater 19 jogos sem perder Com tudo que envolve os jogos fora de Libertadores Arbitragem, catimba, condições, enfim Tudo aquilo que a gente sabe, os próprios estádios A gente sabe muito bem o quanto é difícil isso E isso vai mostrando essa fase fantástica que o Palmeiras tem E assim, desfrutemos Desfrutem porque de fato é um momento especial E é difícil, vai ser muito difícil Alguém alcançar isso que o Palmeiras vem fazendo Certo? Por falar nisso, completamos também ontem O centésimo jogo, a centésima vitória contra times sul-americanos São 100 vitórias contra times sul-americanos Também é um feito e tanto para a história gloriosa da sociedade esportiva Palmeiras E para falar do Rony, eu vou recorrer aqui a alguns números Tem bastante coisa, mas alguns números Com a ajuda da minha querida Letícia Saori E do meu querido Rafael Bulara Do canal Nosso Palestra Que me ajudou aqui com algumas coisas Então muito obrigado, mas para não estender Vou trazer apenas algumas coisas Primeiro, os títulos do Rony São dois paulistas, uma Copa do Brasil, duas Libertadores e uma Recopa Se você acha isso pouco, meu amigo Me fala qual jogador tem essas vitórias, tem esses títulos no Palmeiras Olha só, são 22 participações diretas em gols em 23 jogos da Libertadores 22 participações diretas em gols em 22 jogos Isso é de um tamanho absurdo Ele tem 13 gols na Libertadores E bateu, esse é mais um recorde Junto com o do Palmeiras O Rony também bate um recorde Ele se torna, a partir de hoje A partir de ontem, ele se tornou o maior artilheiro do Palmeiras Em Libertadores Isso, gente, não é pouca coisa Mas não é mesmo Nessa Libertadores, ele já tem dois gols em dois jogos Em 2020, voltando um pouquinho Estamos falando de 22 Em 2020, ele foi o jogador que mais participou de gols Entre todos os jogadores Entre todos os jogadores, ele foi o que mais participou de gols Eu não vou ficar aqui trazendo dados Resumindo, a minha opinião é a seguinte Eu acho o Rony importantíssimo E o que deu polêmica? Ontem no meu Twitter, brincando Pessoal, pelo amor de Deus, vamos entender um pouquinho mais de ironia O Palmeiras ganhando tudo E a raiva está lá em cima A sede de briga, de discussão Está num tamanho que ontem eu escrevi De uma forma irônica Que o Rony perdeu aquele gol Absurdo, né? Absurdo perder aquele gol Eu escrevi que ele podia perder gol Gente, ninguém pode perder gol É óbvio, ninguém quer que ninguém perca gol Quanto mais gol fizer, melhor Não importa o jogo, o time que for Pintou oportunidade É óbvio que tem que fazer o gol É óbvio que vai fazer? Não Porque é o Rony? Não, porque qualquer um, gente Se o Rony fizer Todos os gols que ele tem oportunidade Ele não estaria no Palmeiras Ele estaria no Real Madrid Ele estaria no Manchester City Ele estaria em um clube da Europa Com potencial financeiro muito maior do que o Palmeiras Outra Ele não é um homem de área Ele está quebrando o galho Isso mostra mais uma virtude do Rony Ele está ali na área, cara Porque é necessário Porque o Abel pediu Porque o elenco precisa Porque temos esse déficit no nosso elenco Aliás, o elenco é deficitário de jogadores Para a reposição É um baita de um elenco vitorioso O time está encaixadinho Mas sim, falta Não é que eu estou passando pano Que eu não quero mais ninguém Não quero o tal 9 Claro que eu quero o tal 9 Se vier o tal 9 O tal do 9 é maravilhoso Mas assim, vamos pegar um pouco menos No pé do Rony, gente Esse cara é maravilhoso Esse cara tem história Depois, não adianta vir com o mal fadado Do eu nunca critiquei Pode criticar? Claro que pode Ninguém aqui está dando cartilha de como torcer Não, não é isso Longe disso Pode discordar e escrever aqui embaixo Não tem problema nenhum Porque não pode ofender Ontem, por exemplo Começaram a escrever que A minha demissão foi justa É bem feito Tinha que ser demitido Como se isso fosse me ofender Não ofende mais Eu sou muito feliz Pelo tempo que eu passei no Palmeiras Pela história que eu criei Mas só é desnecessário É uma sede de tentar atingir Não atingiu E assim, se tivesse atingido Seria triste Então vamos respeitar um pouquinho mais Porque eu tenho certeza Que um dia Nós vamos falar Que temos saudades do Rony Quando a gente olhar para trás E ver tudo o que esse time conquistou E com o Rony em campo E sendo um cara Primordial Para o esquema tático Do Abel Nós vamos falar Ah, eu criticava Mas que saudade que eu tenho do Rony Então assim Do Rony É isso que eu tinha para falar Comenta aqui se você concorda Comenta se você discorda Dá um like aí Se você ainda não é inscrito Eu vou aproveitar aqui Vou pedir a oportunidade De você Se tornar um dos inscritos No nosso canal E ajudar A gente a crescer Andréas Pereira Andréas Pereira Foi sim Procurado pelo Palmeiras Por duas ocasiões No começo do ano Para saber Para sondar Saber como estava a situação dele Até para saber Como ficaria a situação dele Diante do torcedor Do Flamengo Depois do ocorrido Do abençoado ocorrido Na final da Libertadores Com a entrega da bola Para o Davison Na roubada de bola Do Davison E no momento A torcida estava abraçando Houve mais uma vez Uma sondagem ali Para o empréstimo Do Andréas Como eu já disse E a diretoria Obviamente sabe Que o nosso elenco Tem deficiências E precisa de reposições A volância O termo utilizado A volância Também precisa É uma das mais carentes Do time E precisa E ele foi sim Sondado Por que eu não falei antes? Porque também calhou Disso vir à tona No momento Em uma semana Em que estavam Colocando muito em xeque O Gustavo Scarpa Que não é novidade Para ninguém O Lê Leandro Boldak É meu parceiro Aqui de canal O meu amigo Já trouxe essa informação Desde o ano passado Que ele não pretende Ficar no Palmeiras Então assim Seria um peso muito grande Em cima do Do Gustavo Scarpa Que tem todo o direito De não querer ficar no Palmeiras Como ele tem todo o direito De mudar de opinião A diretoria convencê-lo E ele continuar no Palmeiras Que é o que eu torço Quero muito que o Scarpa fique Achei ele importante Como jogador Como pessoa Como colega Para o elenco Ele joga em diversas posições Ele tem uma excelência No futebol dele Tem um trato diferenciado Com a bola Enfim Acho que ele deveria ficar Gostaria que ele ficasse E o Andréas Daí pra frente Não tenho mais informações Prometo que se um dia eu tiver Eu trago pra vocês E prometo que não vou ficar Conjecturando Ou brincando com informações Trazendo que é isso Que é aquilo Para depois negar Tá certo? Então do Andréas É isso que eu tinha pra falar E sobre o racismo Pessoal Durante o texto Aqui enquanto eu tô falando Fiquei pensando Se eu deveria falar Eu acho melhor não falar mesmo O Ale já falou A única coisa que eu faço É pedir pra você Se você tem Algum viés Que veio De preconceito Tenta tirar isso Cara Tenta tirar Porque É covarde Sabe? É covarde Qualquer pessoa Se sentir superior a outra Por qualquer motivo Que seja Ninguém é mais do que ninguém Ainda mais por motivos Raciais de raça De cor de pele De Sei lá Fisiológicos Enfim Esquece Esquece isso aí Se você anda com alguém Que tem esse tipo Tenta orientar E se a pessoa De fato não entender Na boa Se afasta Porque não vale a pena Não vale a pena Tem coisas maiores Todo mundo é igual Todo mundo tem seus defeitos Todo mundo tem suas qualidades Vamos olhar pro outro De uma forma um pouquinho Mais carinhosa Que a gente faz um mundo melhor Cara A gente fica falando muito De político Mas nós podemos fazer Um mundo melhor Dessa forma Apesar dos pesares Apesar de sim Ter pessoas que Não valham muito Mas Faça você valer E faça os próximos Valerem 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 a pena Tá certo? Bom É isso que eu tinha pra falar É papo reto É curto Comenta aqui O que você acha De tudo isso que eu falei Dessas baboseiras Que eu falei Vamos em frente Dá um like Se inscreva no canal Esse é o canal Tá lá dentro A voz Da família palmeirense Nós somos uma sociedade Que não para de bater recorde E ganhar título O resto é clube Avante Palmeiras Beijos a todos Fui Tchau 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 Tchau